Eu treinava no Santa Luzia, no Rio, né? Eu treinava no Flamengo, na Gama Filho, Geraldo Bernardes, Alfredo Dornelis, treinei com Medir. Como é que foi na sua... Você chegou a treinar algum tempo com Medir ou foi alguma visita esporádica? Fiz algumas visitas, não treinei periodicamente não. Porque era... Ficava difícil. Academia em Ipanema, eu treinava na casa em Copacabana mais cedo, depois eu ia treinar judô mais tarde, ficava difícil. Mas eu treinei no Medir, ele me escovou. Me escovou, eu cheguei lá, ele mandou cortar as unhas no banheiro, depois mandou catar as unhas do chão todo, depois mandou limpar o banheiro todo, depois cortou meu cabelo, porque meu cabelo estava comprido aqui atrás, cortou meu cabelo com a tesoura. Você com quantos anos, Roberto? É, naquela época ali, de 16 anos, meu professor Antônio Gomes, lá de Caxias, conhecia ele. Aí ele me levou lá para treinar, me apresentou ele. Eu sei que eu saí de lá chorando, eu era adolescente, saí de lá chorando, mas eu voltei para treinar, ele gostou. E aquecimento? Você até me contou sua história, e aquecimento aí, como é que foi? Ele cheguei, aí depois que eu fiz tudo isso, ele falou assim, tá, aí tinha uma borracha na parede, assim, né, que é uma câmara de bicicleta, ele falou, segura a câmara de bicicleta lá e faz sem canguru. Sem canguru, cara, minhas pernas já estavam... E olha que eu estava fisicamente, assim, no auge, né, mas eu quase morri fazendo sem canguru. Aí quando acabei, ele me botou para treinar com os caras lá, né, mas o aluno dele não era tão forte, então eu derrubei os caras e tal. Aí, tá, agora vem comigo. Aí ele me deu uma amassada aqui. Cara, mas ele já era, pô, nessa época ele já era um senhor, já, né, não vou saber quantos... Não, era um senhor, tipo, ó, eu tô com 53, o CCMG morreu há alguns anos, tava com quanto, 80? Ele devia ter uns 35 a mais que eu, então quando eu tinha 16, ele tinha uns 50. Ele tava forte, ele tava com o braço desse tamanho, assim, com o zombrão desse tamanho. Tava de boa. Eu tinha que ter uma foto dele, ele tirou a camisa, assim, com os peitão desse tamanho, assim, cara. Ele tinha um supino lá na academia, ele tava muito forte. Me fala uma coisa, você falou que foi fazer algumas visitas pra treinar lá. Por que que você foi lá? Ele tinha uma fama de ser bom de judô mesmo? Como é que era o negócio? O meu professor falou, vou te levar na academia do meio-dia e você vai conhecer. Ele vai te ensinar umas técnicas boas, mas não estranha não, porque ele é meio... Ele é meio... Ele é francês, ele é meio estranho. Ele não me falou mais nada. Eu, vamos lá, né? Pra aprender, cara, naquela época ali, você falava, come merda que eu comia. Qualquer coisa, eu ia onde tinha. Aí eu fui lá. Aí eu, pô, esse negócio dele cortar meu cabelo e tudo, eu fiquei meio chateado, mas... Depois eu voltei, continuei treinando e depois ele agiu normal. No começo ele faz sempre isso. Ele fazia sempre isso. É o processo seletivo. Processo seletivo. Te jogou e te fez nenhum azar também ou não? Foi só em pé? Ele me deu vários ultimatas, me fez voar várias vezes. E acho que ele ficou meio puto porque ele deu uma vez e eu defendi o primeiro. Acho que eu não deveria ter feito aquilo. Eu consegui defender o primeiro. Aí ele ficou meio puto, ele já pegou com uma ralha e botou pra voar. E no chão também ele já montou, aí já deu aqueles torniquestos na orelha. Querendo quebrar a minha orelha. Me apertando, esfregando. Porra, foi puxado. E aí E aí Tchau, tchau.